Olá mulheres! Estamos aqui hoje para falar de outro assunto maravilhoso que é estimulando a diversão, acabe com o tédio. Nós estamos em uma série, quase no final, seja uma líder dentro do casamento, liderando a você mesma. Meu nome é Tirzá Miranda, este canal existe para fortalecer mulheres nas lutas, nos desafios do dia a dia no casamento. E esta é uma palavra que você pode ouvir diariamente quando necessitar, trazendo ânimo, força, vigor e um entendimento novo sobre áreas no nosso relacionamento conjugal. Se você gosta desse canal, dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe com mulheres que precisam de força para avançar nesse desafio chamado casamento. Nós sabemos que há um inimigo que luta fortemente para destruir os casamentos, mas do outro lado há um Deus, há uma palavra, há uma fé e há um amigo forte que se chama o Espírito Santo, para nos ajudar e nos tomar pela mão. E aqui estamos nós em parceria com o Espírito Santo, fortalecendo mulheres para viverem o casamento. Ok? Então hoje vamos continuar estimulando a diversão e acabando com o tédio. Eu quero dizer para você que esta é uma área que para mim é um grande desafio. Porque eu sou casada com um homem extremamente introspecto, calado, quieto e embora ele esteja às vezes extremamente alegre, ele não demonstra. E nós temos esse grande desafio na nossa vida. Buscar a diversão e eliminar o tédio. Eu sou extremamente comunicativa, ativa, estou sempre fazendo algo novo. Mas eu quero dizer para você que realmente o tédio é um grande desafio. Quero que você se reporte comigo a sua infância. Como que na infância tudo é diversão para uma criança? As crianças brincam com caixa de sapato, tudo que passa na mão das crianças, elas transformam em brinquedo. Às vezes elas vão brincar lá na cozinha, na gaveta das caixinhas de plástico que nós usamos para congelar. Porque tudo a criança faz uma diversão. A criança tem um potencial para a diversão que sinceramente eu admiro. E nós precisamos ter isso para nós pessoas adultas. As crianças se divertem com folha de papel, com giz de cera. Claro que o tempo delas de diversão com aquilo ali às vezes é muito curto. Mas elas têm uma diversão intensa. E eu quero dizer para você e para mim mesma. Que nós adultos também temos as nossas diversões. Nossa diversão pode sentar e comer um pastel com caldo de cana. A nossa diversão pode ser ler um livro. Nossa diversão pode ser ir ao cinema. A nossa diversão pode ser simplesmente caminhar numa rua de comércio. Ou ir a um shopping. Eu não sei. Existem inúmeras diversões. Tem gente que dormir é uma diversão. Quando dorme muito pouco. E jantar fora, ir a restaurantes. Cada pessoa tem o seu tipo de diversão que vai descarregar a sua energia acumulada. Que vai renovar e receber energia nova. Então, hoje eu quero trazer isso. Como está o seu nível de diversão? O que você tem feito para ser a mulher divertida? A esposa divertida? Que nem eu falei no começo sobre o meu marido. Mas ele gosta da minha alegria e da minha diversão. Então, de repente, você vive como eu. Não seja aquela mulher de tédio. Carrancuda, que não é divertida. Que não tem tédio. Mas seja aquela mulher alegre no seu relacionamento. Seja a parte mais alegre e mais divertida. E cultive isso no seu relacionamento. Você vai ver como isso vai transformar o seu casamento. Lidere a alegria no seu casamento, mulher. Lidere a alegria. Faça isso. Seja o canal. Agora, se o seu marido é o líder da alegria, acompanhe a liderança dele. Siga essa liderança alegre. Não se permita ser a mulher triste, com tédio. A mulher que não avança na alegria. Vamos lá. Eu quero dar alguns motivos para você aumentar a diversão no seu casamento. Que serve para mim também. Primeiro dele. A realidade da vida é muito mais do que só trabalhar. Creio que você já sabe disso, né? Mas, às vezes, a rotina, os problemas, os desafios, nos fazem esquecer. Acorda hoje, mulher. E pense que a realidade da vida é muito mais do que só trabalhar. Segundo motivo que eu quero te dar. Seu marido e sua família estão esperando por sua alegria. Olha que tremendo. Seu marido e sua família estão esperando por sua alegria. Alegria quebra a tristeza. Alegria quebra a mágoa. Alegria trabalha a favor de emoções, pensamentos e sentimentos positivos. Como é bom estar ao lado de pessoas alegres. Eu confesso para vocês que esse é um grande desafio na minha vida. Porque eu até tenho alegria interna. Mas, às vezes, eu tenho dificuldade de transformar, de transparecer essa alegria. Mas, como eu tenho trabalhado isso nos últimos anos da minha vida. E eu quero te dizer que eu tenho visto isso acontecer. E eu quero cada dia mais a alegria na minha vida. Terceiro. Porque você merece. Porque eu mereço. Nós merecemos nos divertir. Nós merecemos ser aquelas crianças que se divertem com caixas de sapato, com caixas de plástico, com coisas tão simples. Nós precisamos aprender. Parece que quando nós ficamos adultos, nós começamos a, como que eu vou falar, a ficar muito exigentes com a alegria. E perdemos a alegria das pequenas coisas. E é nesta alegria das pequenas coisas que está o nosso dia a dia. Que está a nossa alegria diária. Receba hoje o incentivo. Receba hoje esta palavra. Para alegrar-se nas pequenas coisas. Para ser a alegria do seu marido. A alegria da sua família. E a sua própria alegria com pequenas coisas. Alegre-se com o pequeno. Porque com o grande é muito fácil. Mas no dia a dia, a nossa vida diária é feita de pequenas alegrias somadas. E eu quero declarar sobre a sua vida. Que você é a alegria. Lidere a alegria na sua vida. Mulher cheia de alegria. Mulher cheia de alegria é você. Um grande abraço.